Música Há 26 anos a empresária Rosa Maria começava em Marília, uma das primeiras farmácias de manipulação da cidade. Mas a experiência dela na área vinha de antes, bem antes. Eu comecei em farmácia em 1975, em Ribeirão Preto, no tempo que eu era estudante. Dali eu fui para São Paulo, trabalhei em outros tipos de indústria, mas acabei voltando para a farmácia, embora eu seja química. Não sou farmacêutica, mas quis a vida que fosse assim. De São Paulo eu fui para o Rio, do Rio fui para Ponta Grossa, para depois voltar para Marília. Quando eu cheguei em Marília, eu vim para assim, voltar para o Rio, para voltar para a empresa onde eu trabalhava. Mas aí decidi, vamos montar uma empresa em Marília e surgiu a Lierre. Então, isso já faz 26 anos. O dia 9 de junho completou 26 anos de existência a farmácia Lierre, que é uma das primeiras da Marília e região. E a gente está na ativa desde essa data, desde 9 de junho, sem interrupção. Hoje, a Rosa tem a companhia da filha Larissa. Juntas, são responsáveis por 13 colaboradores. Recebem mais de 100 clientes por dia. Além de fórmulas, oferecem produtos diferenciados, como roupa com proteção solar, produtos para terapia quântica e óleo de crila, fonte superior de ômega 3. Para atender um pedido constante dos clientes por remédios para uso em pets, Há pouco mais de um ano, as empresárias montaram a primeira farmácia de manipulação veterinária de Marília. Nós vimos a necessidade da abertura de uma nova unidade, porque a legislação é totalmente diferente e não é permitida a manipulação no mesmo local do humano. Primeiro ponto. Segundo que as formas farmacêuticas veterinárias são totalmente diferenciadas, com biscoitos, as pastas orais que passam na patinha do gato, e ele vai ingerir esse produto conforme for fazer a limpeza do próprio corpo e assim por diante. Juntas, as duas unidades têm capacidade para produzir mais de 300 fórmulas por dia. Com grande investimento em tecnologia, como este moinho, que transforma os componentes de uma fórmula em nanopartículas, as empresárias conseguem oferecer produtos e soluções diferenciadas. Caso do filme oro dispersível, ideal para quem tem dificuldade de absorção e ingestão de cápsulas. Caso também do comprimido sublingual, de fácil absorção, e deste produto para disfunção erétil, que substitui a aplicação via agulha pela aplicação através de um gel. A qualidade, eu acho que é um ponto fundamental. A escolha da matéria-prima, matéria-prima adequada, de qualidade, é sempre fundamental. Então, por exemplo, uma matéria-prima com uma padronização mais alta, cúrcuma, por exemplo, turmeric, a 95%, entre uma cúrcuma sem padronização, a gente sempre escolhe a cúrcuma padronizada. Então, nossas matérias-primas são um ponto-chave nisso. Aproveitando a longa experiência na área, as empresárias vão lançar uma linha de produtos próprios voltados à suplementação. Somos industrializar nossa marca, nosso produto e nossa qualidade já de 26 anos, já em parceria também com médicos, para o desenvolvimento e manutenção dessa qualidade. Música 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 Música